Tem convidado especial chegando aqui no Jornal Gente, deste sábado aqui na Rádio Bandeirantes, o jornalista Fernando Mitre, que está lançando o livro Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo. Mitre, bom dia. Estou louca para ter essa conversa aqui com você, eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Porque quem está conosco gosta de política. Quem gosta de política gosta de debate, e quem gosta de debate vai querer saber essas histórias todas que estão aqui no seu livro. Então, obrigada por ter vindo, e a gente está louco para ouvir também algumas das histórias que você conta aqui. Eu diria que o debate e a democracia estão sempre juntos. A democracia, na minha opinião, é a referência fundamental desse livro, viu, Pedro? O principal ponto desse livro é a democracia. Porque são 62 anos contados aí ao longo de 68 capítulos. Então, eu vi o ocaso da democracia em 64, eu cobri o comício do Jango, o comício do Jango, dia 13 de março de 1964. Foi quando se definiu ali, não havia mais dúvida que haveria o golpe. Eu estava lá, foca, absolutamente foca. Mas um foca, assim, desaforado, que eu era, assim, e estava lá cobrindo. Então, aquilo vai... E antes, um, dois anos antes, eu já cobria também a área sindical e tal. Então, eu via a democracia morrendo. E depois, na jornada das diretas, eu já era diretor de redação, eu cobri tudo, trabalhei intensamente e tal. Então, eu morrei e vi renascer a democracia. E durante todo o período, mesmo durante a ditadura, a democracia era um tema. Mesmo ausente da vida do Brasil, ela continuava sendo um tema. E, às vezes, ela aparecia, ela germinava, depois encolhia e tal. Então, tudo isso é acompanhado aqui no livro ao longo desses 62 anos de jornalismo. Mítrico, como é que você vê a democracia hoje no Brasil, falando em democracia, que é o tema dessa obra aí que você lançou nessa semana? Eu acho que, nesse momento, a democracia brasileira vai bem. Ela passou por momentos muito difíceis. Eu acho que nós vivemos aí uns dois anos muito inseguros com relação ao sistema de governo, a democracia mesmo. Mas hoje, eu acho, não digo que ela está absolutamente consolidada, mas as instituições estão muito fortes, estão operando, estão fazendo o seu papel. E a representação política está aí firme. E não tem, a democracia não tem mais sofrido ataques nesse momento. Mas é aquilo que os udenistas verdadeiramente democratas diziam. É uma planta tenra. Precisa cuidar dela, cuidar sempre. Mas eu estou muito tranquilo atualmente. Quer dizer, tranquilo, mas sempre com um pezinho atrás. Mítrico, e aqui no livro Debate na Veia, é claro que a gente não vai pedir para você contar todas as histórias, porque tem que ter ali aquele gostinho de quero mais para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que comprar o livro. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o percurso transcorrido nos debates. A gente sempre tem você conosco aqui nos debates da Band, a Band que sempre abre todas as corridas eleitorais, faz o primeiro debate, fez um debate com formato inovador agora em 2022, não é? O que mudou nesse tempo? Quando a democracia volta e aí todo mundo percebe, os jornalistas também, que a gente podia fazer debate até agora. O que mudou? Antes é bom lembrar a emoção que eu tento transmitir aí no livro daquele primeiro debate, o primeiro debate de 89. Aquilo foi, representou assim um momento marcante na vida de qualquer jornalista. Eu tinha vivido o tempo da ditadura, etc., mas mesmo jornalista jovem, que tinha acabado de chegar, aquilo ali foi você olhar aquele desfile democrático ali no estúdio da Band, um candidato da UDR, um candidato do Partido Comunista, um candidato social-democrata, um líder trabalhista tentando renovar o trabalhismo, um vice-presidente do governo militar que estava ali candidatando. Então, aquilo foi lindo, foi uma coisa maravilhosa. Sabe, Ministro, eu não era jornalista ainda naquela época, eu era estudante. Mas eu me lembro direitinho desse debate, me lembro do clima de tensão que havia na minha casa, porque a história do gato escaldado, depois de tantos anos com censura, com restrições, era aquela dúvida, será que vai ter mesmo debate? Ou será que vai ter alguma decisão, alguém vai proibir, alguma liminar? Era um clima tenso, que eu imagino que vocês aqui devem ter sentido muito mais. E um ano antes, foi bom você lembrar isso, porque um ano antes nós tivemos um debate aqui na Band, ainda não era o ano eleitoral, 88, mas já havia a discussão para a eleição presidencial. Depois de 20 anos de ditadura, era uma discussão... Era o debate de governador? Não, não. Foi um debate que acabou sendo transformado num debate entre ideias para regime de governo, para sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Por quê? Porque havia dois presidenciáveis naquele momento, o Montoro, que acabou não sendo, e o Brizola, que os militares ainda olhavam com muita desconfiança. Então, na véspera do debate, e a Band fez o primeiro debate de prováveis candidatos à presidência da República, mas na véspera do debate, alguns dias antes, nós resolvemos, por proposta dos dois candidatos, transformar aquilo não num debate, apenas um debate entre presidenciáveis, mas num debate sobre sistema de governo, presidencialismo contra parlamentarismo. Porque, segundo o Brizola, eu conto isso no livro, os militares não estão gostando muito ainda dessa conversa de eleição e tal. Então, você vê a tensão que tinha. Em 89, já estava consolidado. Aí não tinha jeito. Aí a democracia já estava aqui mesmo, consolidada. E aí reunir todas essas pessoas numa mesa, na primeira vez, sem parâmetros. Sem parâmetros. Essa é a questão. E as regras? Como fazer as regras? Que regras, né? Eu cheguei a usar até... Porque nós fizemos quatro debates. Nós fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e as outras televisões, nada. Aí, depois, o SBT reagiu e fez um debate. Mas isso foi o primeiro turno. No segundo, nós fizemos um pool. Aí houve aqueles dois famosos debates. Mas ali no primeiro debate do primeiro turno, depois de 20 anos sem eleição presidencial, que regras nós íamos fazer com nove candidatos. E a Marília Gabriela, que era a comandante, que, aliás, brilhou com aquela energia dela, aquela coisa espetacular, talento e energia, tudo junto. Dominando aquelas feras ali, domando e dominando. Aí nós criamos umas regras. E, naquele tempo, eles não brigavam muito por regras, os candidatos, nem os assessores. Porque também era novidade para eles. Para eles também. Mas você vê, eu estava tão no escuro que eu usei uma regra parlamentar. Tinha a parte. A parte. O senhor me permite uma parte? Se lá no Congresso tem, vamos usar aqui. E aí teve um daqueles debates que teve uma parte no aparte. Aí eu lembro que, terminado o debate, o Serra, que estava lá assistindo, falou, Ô, Mito, a parte do aparte é duro, né? É a tréplica hoje, né? É a tréplica hoje? Não era porque era meio caótico. Agora, aquele caos é que garantiu o sucesso daquele debate, porque foi um espetáculo. Aquilo foi um espetáculo. As câmeras ficavam andando soltas. Hoje as câmeras são fictas. E você tem que discutir com cada candidato a posição dessas câmeras. A não ser no último debate de 22, que foi, na minha opinião, o grande debate de todos os tempos, do ponto de vista técnico. Foi esse, de 2022. O debate estadual e o debate presidencial. Sendo que o estadual foi o mais completo, porque os dois times julgaram muito bem. Julgaram melhor do que o debate federal. O debate presidencial. E esse é o modelo que agora vai ser usado nas eleições municipais? Não há mais possível você fazer no Brasil qualquer debate entre candidatos sem considerar o modelo da Bande. Não tem jeito. Esse é o debate completo, que pode melhorar um pouquinho ainda. Mas é uma coisinha que eu não vou falar, evidentemente, mas ainda pode. Mas é pouco. Esse debate que nós fizemos... É o debate com o banco de tempo que o candidato administra. Ele tudo. Ele administra tudo. O movimento dele no cenário, tudo. Ele é que sabe. O debate é com ele. O apresentador do debate tem uma posição absolutamente limitada. Entende? Porque antes, os debates eram o seguinte. O apresentador era a força principal do debate. Agora, não. Ele foi se retirando aos poucos. Foi se retirando, se retirando. A primeira experiência que eu fiz assim foi com o Boixá. Eu fiz um debate com o Boixá. Falei, Boixá, o nosso desafio é o seguinte. É você desaparecer desse debate. Será que a gente consegue? Ele falou, vamos ver. Para começar, eu não fico no meio ali. Falei, ótimo. Então, fica descanteado. E as câmaras fixadas ali no centro onde estavam os candidatos. E o âncora aparecia pouco. Nesse último debate foi isso. O âncora estava lá presente, mas os candidatos estavam inteiramente à vontade. Inteiramente à vontade. E ali não houve dúvida nenhuma sobre os candidatos. Quer dizer, aquilo que a gente procura, que é o estilo, a ideia, a bandeira, o compromisso, essas coisas todas do candidato, está tudo ali. Não tem jeito de não aparecer. Então, se você pegar o primeiro debate de 89 e o último debate nosso de 2022, você vai ver uma linha de evolução com alguns momentos difíceis. Eu acho que em alguns momentos eu andei para trás. Eu fiz alguns debates ruins. Eu conto aí no livro. Eu errei a mão em algumas regras. Mais amarrados? Outras coisas eu conto aí. O pior debate eu faço. Tem quase um capítulo para o pior debate, se não me engano. Um capítulo, ele domina o capítulo. Agora, a evolução dos debates foi muito importante. Nós tivemos debates aqui, debates que definiram a eleição mesmo, ou ajudaram a definir. Tivemos debates, tem um título aí, que assim, ganhou, mas não levou. Quer dizer, ganha o debate, mas não leva o voto. Entendeu? O debate é uma coisa muito complicada. As análises de debates geralmente são equivocadas. muitas das análises equivocadas. Vocês já viram muito aquele título, debate morno, não sei o quê. Isso, até aí, morreu o Neves. O debate pode ter sido morno e pode ter definido tudo. Pode ter definido, por exemplo, uma grande aliança para o segundo turno. Então, tem uma opção de coisa. O debate mostra muita coisa. Nem todas são claras a olho nu. Então, é preciso ter uma certa experiência para poder avaliar o debate. Às vezes, o candidato assume uma postura que não é a dele. Às vezes, assume uma postura arrogante, achando que está transparecendo mais conhecimento, mas isso pega mal. E você falando agora, Mitra, a evolução dos debates, isso vai passando como um filme na nossa cabeça. E eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho que é quase uma heresia. Mas, por exemplo, quando a gente acompanha trechos de jogos da seleção antigos, era aquele futebol raiz, não é? Então, o preparo era diferente, acho que era menor. Parece que os jogadores entravam ali mais de peito aberto. Hoje, eles têm que ter um preparo absoluto. Preparo físico, domínio de campo, domínio de jogo, tem que entender um pouco de estratégia. Não sei se é uma comparação válida dizer que isso também acontece com os debates nesse formato novo, em que o candidato tem que ter tudo. Ele tem que ter o discurso, ele tem que ter a postura corporal, ele tem que ter o pensamento rápido, ele tem que saber quando ele joga para o adversário, quando ele recua, quando ele se cala, quando ele fala muito. Ou seja, ele precisa de muitos mais elementos do que ele precisava antes, em que ele só ia lá e vomitava aquele discurso, que era basicamente o discurso do partido. E concordo plenamente. E até gosto dessa comparação com o futebol. Eu, outro dia, estava vendo o jogo Brasil-Itália de 1970, tem um momento lá que o Gerson pega a bola no meio do campo e ele faz um lançamento para o Gerson, que é genial. Mas ele dá quatro toquezinhos na bola, antes de fazer o lançamento. Se ele fosse fazer isso hoje, no segundo toque mesmo. Alguém entrava nele. Então, o debate é mais ou menos assim. Os candidatos hoje estão muito mais preparados e muito mais preocupados. Porque tem uma coisa também. Hoje, o debate não se esgota nele mesmo. Nunca aconteceu dele se esgotar nele. Ele continua. O debate, eu sempre digo, é uma pedra no lago e vai só reproduzindo. Mas hoje é muito mais. E com a área digital aí, pegando os debates, um debate aqui na Band, se não me engano, teve um debate no primeiro turno. Teve mais de 60 milhões de telespectadores, ouvintes e tal, nos primeiros dois dias. Uma coisa assim. Depois dos milhões foram chegando. E aquilo vai se reproduzindo. Porque o debate, sendo o primeiro debate, o primeiro debate tem algumas características. Ele dá muito. Eu sempre digo, é um lugar que todo ano o pessoal que me entrevista fala, Mito, quer dar aquela entrevista sobre o tom? Então, eu falo, vamos dar hoje. E eu sempre digo, esse debate vai dar o tom da campanha. E dá mesmo. Porque a partir desse debate, você vê muita coisa. Você lê muita coisa. Os assessores, os candidatos, sentem muita coisa ali naquele debate. E a partir dali, tem muitas decisões a serem tomadas. E muitas revelações que ainda não... não tinham sido feitas. E acontece para os bons entendedores nesse primeiro debate. Uma certa simpatia entre dois candidatos que a gente não sabia. Tem muito esse tipo de coisa. Agora, a Thais está certíssima. O treinamento do candidato hoje é muito diferente do que era naquele... Porque estávamos todos tentando. A gente estava tentando. O Leia, o Mitri, algumas leis foram criadas ao longo desse período em que... Ah, triste. ... você vivou. Eu queria que você fizesse um balanço e falasse quanto que a legislação eleitoral favorece ou atrapalha a realização de debates. Atrapalha. Atrapalha. Porque o ideal, estou falando como jornalista, o ideal é que você possa usar os princípios básicos do jornalismo para organizar um evento jornalista que é debate. Mas você não pode. Entende? Aquele princípio que o mais importante você põe no título, põe no começo da matéria, o menos importante no fim da matéria, debate você não pode. Você tem que horizontalizar todo mundo. Tem lá a sua razão de ser do ponto de vista da lei. O jornalismo fica prejudicado nisso, na minha opinião. Então, o debate do primeiro turno, tem muitos candidatos que participam que não têm representatividade para estar ali ao lado de outros que estão muito bem situados, não só nas pesquisas, mas também na história da política e tal. Mas, de repente, aparece um desconhecido que tem ali seus 15 minutos de fama, porque ele vai fazer quatro intervenções, vai ficar conhecido, às vezes até pode ser interessante, anima, de vez em quando aparece um... Fulclórico, né? É, animando o debate. Aquele confronto do Collor com o doutor Enésio foi muito engraçado, porque teve uma hora lá que foi sorteado o Collor para perguntar ao doutor Enésio. E o Collor falou, tudo bem, fala qualquer coisa aí. Aí o doutor Enésio falou, que absurdo, um ex-presidente da República não tem nada a dizer. Não sabe fazer uma pergunta. Aí o Zé Paulo de novo, o candidato Collor, o senhor tem direito à réplica agora? Não, não, continua falando. Aquilo foi muito engraçado, mas não é um debate, né? Então, acontece isso. Às vezes, o candidato com menos representatividade acaba tendo uma presença significativa. O doutor Enésio depois até significou alguma coisa na política e tal, não há dúvida. Hoje ele é uma referência. Muita gente cita. Foi o deputado federal mais votado na eleição. Claro, claro. Exatamente. O Mitri, a gente imagina que os candidatos, é claro que eles se preparam muito, mas assim, muitos deles chegam aqui à Band no dia do debate com muito a perder, né? Porque se ele está liderando a pesquisa e fala uma bobagem, ou vira um meme, porque hoje pode virar meme, ou ali não consegue ter um dado objetivo, enfim, ele está apostando alto. Então, a gente sempre agradece, né? Que os candidatos todos estejam engajados nos debates, porque o debate é o fundamento da democracia, mas a gente sabe que muitos têm a perder e outros têm a ganhar. Eles chegam muito nervosos aqui? Eles abrem o coração com você e falam, olha, não sei o que vai acontecer a partir de agora. Eu tive um problema. Eu abro o livro com uma questão pesada de um dos candidatos que chegou no estúdio, me procurou. Quem? Ele estava absolutamente, na minha opinião, sem condições psicológicas de fazer o debate. É o primeiro capítulo do livro. Mas isso, eles leem ou eu conto? Eles leem, né? Ele veio e falou comigo, me procurou. Posso ler, então, só o primeiro parágrafo aqui do primeiro capítulo? Pode, mas então tem que ler tudo. Eu vou pular o palavrão aí. Eu vou pular o palavrão. Lula estava mal naquela noite quando chegou ao estúdio da Band para o segundo e último debate com o Fernando Collor. Não escondi a irritação, sem o carregado, olhar um tanto vago, não ouvi sorrir, como fazia generosamente o adversário. Notei que soava muito quando trocamos o cumprimento, a voz saiu baixa e um tanto rouca no meu ouvido. E aí segue aqui. Então já deu para a gente ter uma ideia de quem estava nervoso. Mas nesse caso tinha uma denúncia no dia, né, Mitri? Muito a respeito da filha do Lula, né? Tem tudo isso aí. Mas aí esse capítulo vai, na minha opinião, encerrar uma discussão que existe desde o dia daquele debate. Entende? Que é quem ganhou o debate. Entendeu? Então essa aí vamos deixar para o livro, né? Essa deixa. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente hoje, nesse sábado, com o Fernando Mitri, jornalista, diretor nacional de jornalismo da Band, O Homem dos Debates, que escreveu esse livro, Debate na Veia, nos bastidores da TV, A Democracia no Centro do Jogo, lançado nessa semana, conversando sobre alguns aspectos aí dessa obra, trazendo um pouco mais de conhecimento. O jornalista, muitas vezes, vive a história e não percebe. Mas tem determinados momentos que percebe sim, né? Que está dentro da história. Esse debate de 2022, nós comentamos isso no dia seguinte e sugerimos aqui para fazermos uma entrevista com você na sequência. Falamos, temos que entrevistar o Mitri. Isso aqui é um marco. Nós estamos sabendo que nós estamos vivendo a história. É o momento que todos nós que participamos desse debate vamos levar para as gerações seguintes. E isso aqui é histórico. Então surgiu a oportunidade, na época, de fazer uma entrevista com você logo depois daquele debate histórico. Você deve se lembrar disso. E os ouvintes da Rádio Bandeirantes adoraram as histórias. Eles adoram esses bastidores. Eles gostam de saber o candidato que estava com quem, chegou com quem, como... No fundo, Pedro, todo mundo queria ser uma mosquinha. Todo mundo queria saber tudo. Ou todo mundo queria ser o Mitri no dia do debate. Você teve a percepção durante a sua carreira que você estava fazendo história ou agora, quando você sentou para escrever esse livro, que você falou olha tudo que eu fiz aqui? Não. Aí tem várias coisas aí. Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, essa entrevista que você se referiu, ela está na origem desse livro. Porque foi depois dessa entrevista que eu dei para vocês que eu resolvi escrever o livro. Então, esse é o primeiro ponto. Nossa, dá até arrepia, né? Esse é o primeiro ponto. Com relação à sensação de que você está no centro de um episódio histórico, isso aí depende da sensibilidade, da experiência do jornalista, porque a análise do evento, a análise do momento tem tudo a ver com a análise de um fato. Às vezes, o jornalista não tem uma visão abrangente o suficiente para ver o alcance daquele fato. O mesmo acontece com aquele evento, não é? Então, muitas vezes, sim. Eu, quando estava, eu era foca, absolutamente despreparado, imaturo, embora um pouco desaforado, eu fui um foca muito ousado, eu fui um foca que deu um trabalho enorme para os chefes. Algumas coisas que eu fiz aí, que eu conto aí no livro, eu conto até que, se alguém fizesse isso comigo, eu corri o risco e perdeu o emprego. Mas aí, vamos falar a verdade, Mítrio, a gente que tem função executiva também, a gente gosta de quem desafia, né? Continuou, a molecada que está acompanhando, não me ouça, mas a gente gosta, é claro, porque isso traz elementos novos. Muito cordato demais, não dá. O jovem tem que trazer alguma coisa diferente, nem que seja uma preocupação diferente para o chefe, isso não tem dúvida. Mas eu, por exemplo, quando cobri o começo do dia 13, eu tive a clara sensação de que ali estava acabando o governo do João, não tive dúvida nenhuma. Entendeu? Aquele comício, ele foi uma coisa assim, fortíssima. O Jango estava se equilibrando ainda entre forças da esquerda, que eram as forças que estariam com ele, e forças de centro-direita que ele ainda queria um diálogo, para ver se se segurava ali. É a velha história do Brasil, você precisa segurar, você não pode ficar só com a esquerda, tem que olhar um pouco para a direita e tal. O Jango estava fazendo isso e em um dado momento ele recolheu tudo e ficou ali com os amigos da esquerda dele. Ele ficou ali e foi para o comício com tudo. O Brasil não estava preparado para aquilo. Eu falei, o Jango, aqui não vai. Até eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, eu vi, falei, é daqui para o golpe, não tem dúvida. Porque ali ele foi com as reformas, a reforma agrária era a mais importante, a que mais provocava reações, e ele tocou a reforma agrária ali, ele mostrou o decreto da Supra, da Superintendência de Reforma Agrária, desapropriando terras ao lado das, ao longo das rodovias federais. Aquilo foi uma coisa horrorosa. Nacionalizou as refinarias e petróleo, tudo ali naquele palanque, anunciando tudo ali. Entendeu? Não tinha sido eleito presidente, né, Mitri? Era vice. É, também aquilo, tudo aquilo. Então, a questão de legitimidade. Já estava perdendo, já estava perdendo, e os militares já conspirando, os Estados Unidos, de corpo inteiro no golpe, não tinha mais para o Jango ali. E ele ainda enfrentou. E eu tive essa sensação de que acabou ali. Então, ali eu sentia um episódio histórico, triste e tal, mas foi uma coisa. Agora, ao longo, ao longo desses 60 anos, a jornada das diretas, o tempo inteiro que nós trabalhamos com as diretas, ficou a sensação de que aquilo era a história, a história da democracia brasileira, que tinha ali uma passagem, um episódio essencial, fundamental. As diretas foram importantíssimas, como o movimento popular, aquele povo na rua, exigindo a volta das liberdades democráticas e tal. Aquilo foi da maior importância e a gente tinha, sim, total consciência disso. Mitri, já que você começa o livro falando sobre justamente o golpe de 64, com a derrubada do presidente, você, nessa época, já trabalhava como jornalista e cobria política. Se a gente pensar... Eu cobria, naquele tempo, o setor sindical. Ah, mas enfim... Eu cobria as greves. Então, você imagina. Mas pior ainda. Esse longo período, não é? Parece que faz muito tempo, mas não faz, que o trabalho do jornalista tinha restrições seríssimas no Brasil. Como que é? E aí, você passar por isso e conseguir fazer o primeiro debate a presidente? Aí é que está. Aquela emoção toda que a gente sentiu no primeiro debate tem a ver com tudo isso, né? Porque durante o período militar, a fase mais aguda do período militar, eu estava na mídia impressa. E tinha um sensor trabalhando 15 metros da minha mesa. Uma coisa horrorosa. Eu, de 15 em 15 dias, durante um longo período, eu fui ao exército aqui, depor um coronel... Eu não lembro do primeiro nome dele, um coronel américo. Aliás, muito simpático, mas ele queria saber. E essa matéria? É isso aqui? E eu, claro, não sabia nada. Ele falou, o coronel não lembra. Entendeu? E teve um dia que eu fiz até uma maldade com ele. Ele falou, mas é essa matéria aqui? Eu falei, você sabe que eu também estranhei e não sei como é que o sensor deixou. Mas, quer dizer, era muito difícil. E vi invasão de redação. O Estadão foi invadido duas vezes pela polícia. Terrível, né? E o jornal foi empastelado. Quer dizer, não foi porque nós tiramos o jornal e pusemos ele na rua por uma outra saída que a polícia não descobriu. Então, ele foi para a rua, saiu o jornal. Mas a polícia lá dentro. Teve a bomba no Estadão. Eu estava na redação na hora da bomba das três da manhã. Eu conto isso. É um episódio aí no livro. A bomba na redação. Explodiu aquela bomba que ele trouxe. Então, foi muito difícil tudo. E tudo isso valoriza o momento da volta da democracia. Evidente, né? Essa memória, ela... E acho que a história política teria sido diferente, né, Mietri? Se o caminho dos debates não tivesse sido esse. Então, quando a gente olha para trás, é fácil olhar para trás e falar bem. Mas, ali no momento, antes da eleição de 89, tudo era novo. Havia uma efervescência política. As pessoas estavam encantadas com aquela possibilidade, mas também, acho que muita gente ainda não entendia direito. Da onde que surgiu? Quem falou? Se a gente fizer um debate, por onde começamos? Qual que é essa história? Não, o debate, eu não sei. A impressão que eu tenho é que eu que tive essa ideia. Mas eu não tenho certeza. De repente, outros podem ter tido. Eu tinha visto aquele debate do Nixon com o Kennedy e eu tinha aquilo na cabeça. Aliás, quem conta isso muito bem é o Mário Sérgio Conte, no livro dele. Ele conta essa história. E eu tinha aquilo na cabeça. E eu trouxe isso para a Band. Quando eu cheguei aqui na Band, eu tinha aquela ideia. E falei, a ditadura está acabando, já acabou, 20 anos de ditadura, que ainda não tivemos uma eleição presidencial. Estamos em 88. Por que não fazer um debate entre os candidatos, como tem nos Estados Unidos e em outros países? Ninguém falou assim, você está louco de fazer um treco desse? Não, o que me falaram, muito engraçado, foi o seguinte, alguém falou comigo, Mitri, o debate com 10 candidatos, isso não existe em televisão, é impossível. Mas eu não desanimei. Eu falei, bom, eu tenho uma vantagem que eu não entendo de televisão. Então, isso aí vai me dar. E eu ouvi essa frase de um colega. Ele falou, senhor Mitri, quer saber uma coisa? Aproveita que você não entende de televisão e faz esse debate. Porque o que eu pensei é o seguinte, se eu estiver andando na rua, se eu estiver um grupinho ali conversando, eu olho e vejo o doutor Ulisses, o Roberto Freire, o Brizola, o Lula, o Afif conversando, eu vou parar para ver a conversa. Por que não põe esses caras no estúdio para conversar? É isso que eu pensei. No mínimo, vai ter uma boa conversa. É um bom programa de televisão. Então, se é nove, se são oito, se são seis, a gente vê depois como é que faz. E aí vinha o desafio das regras. Agora, tem uma coisa que é muito importante. A Bande já fazia debate. O que eu fiz foi o primeiro debate presidencial. A Bande, o Zé Paulo, já tinha ancorado, a Sílvia Jaffé já tinha dirigido, ela dirigiu o jornalismo, já tinha dirigido um debate estadual, se não me engano, municipal, já tinha, já tinha debate, a Record tinha feito debate. A novidade foi o debate presidencial. Nós fizemos aquele primeiro ensaio em 88, que eu até apresentei aquilo com o Alexandre Machado, foi uma coisa aí com aquele programa dele, o Vamos Sair da Crise, TV Gazeta, nós fizemos juntos. E, a partir dali, eu comecei a preparar o debate 89. Mas aí eu tive a convicção de que eu ia fazer. Falei, foi uma cadeira a mais. Regra está aí também, regra de televisão, a gente muda. E levei muito a sério aquela coisa de que eu não entendo de televisão. Não entendo até hoje, essa é a verdade. Mas aquilo me ajudou. Eu fui com muita vontade. O Zé, o Zé Emílio Ambrose, me ajudou muito nessa, porque aliás, eu nem cito no livro, porque eu não entro nessa parte da produção do debate. Mas ele me ajudou muito nisso também. Porque como eu não entendia nada, e estava com aquela insegurança, que acabou logo também a insegurança. Eu fui em frente. O Mitri, a escolha do dia do debate, a preparação do debate, o que você pode contar para a gente do bastidor? Quando que um debate começa a ser produzido? Ali aconteceu uma coisa que acontece todo ano na eleitoral. Eu tive a ideia do debate, comecei a pensar o debate, bem antes. Eu sempre começo antes. Ali, por acaso, também foi antes. E eu comecei a ficar preocupado com a agenda das outras televisões. Eu pensava na Globo. Falei, gente, a Globo vai perder a oportunidade de fazer o primeiro debate na história? Não vai perder. Mas eu acho que eles dormiram lá. Não sei o que houve. Eu sei que eu consegui gravar com os candidatos, eles se comprometendo a vir aqui no dia tal. Aí eu comecei a pôr aquilo no ar. Falei, agora as outras televisões podem acordar à vontade. Porque o primeiro já está aqui. Tanto que eu primeiro fechei o debate, depois é que eu fui discutir regra, discutir tudo, entendeu? E havia também possibilidade do debate. E esse modelo você seguiu em diante? Você sempre prepara antes o debate? Chama os candidatos aqui, os partidos? Começa bem antes? Começa antes. Eu sempre digo o seguinte, o debate passa por várias fases. A primeira é a fase política. é quando você começa a conversar com os candidatos e com os comitês para ver as condições políticas de cada um, quem é que está pensando no debate, quem é que não está ainda, quem quer, quem não quer. Tem sempre quem quer e quem não quer. Isso aí você pode ter certeza. E você tem que trabalhar isso de maneira diferente. Aí você começa. É a parte política da preparação do debate. Depois, nesse último ano, por exemplo, o André Basbal me ajudou muito nisso. Ele saía, ia almoçar com todo mundo. Ajudou muito. Essa é a primeira parte. A segunda já é a articulação de datas. Aí as outras televisões começam a anunciar datas. E é muito comum os críticos, os colunistas, falar que a banda perdeu o primeiro debate, porque alguém anuncia. Vai jantar em um restaurante, acha uma data bonita e anuncia para a imprensa. O nosso debate vai ser no dia tal. Aí o debate é no dia tal. A banda perdeu. Esqueceram de perguntar para os russos. Combinar com os adversários. Isso acontece muito. Esse ano foi demais. Mítrio, algum debate que já bateu na trave? Porque sempre tem aquela tensão, não é? Será que o candidato vai? Todos. Ou não. Principalmente aquele que está na frente e que pesa ali e fala, puxa. O debate só... Mas eles vêm, né? Para mim, o debate só... Eu só tenho certeza do debate quando ele começa. Esse último debate, aí eu conto no livro... Lula-Bolsonaro. É. Sábado, o debate caiu. O debate foi domingo. O debate era no domingo. É. Eu conto aí, não vou entrar em detalhes. Imagina a tensão, né? É. Agora, os debates, eles são a grande referência do livro. Mas o livro, ele vai muito além. Faz a cobertura política do período aí. Vai tudo. Por exemplo, a questão da igreja na política. Eu estava em férias. Estava em Roma. E eu sempre chego em Roma. No primeiro dia, eu vou ao Vaticano. Se me perguntar por quê, eu não sei. Mas eu vou. Eu chego em Roma e vou ao Vaticano. E na hora que eu cheguei na Praça de São Pedro, o táxi anunciou qualquer coisa. Meu italiano não é bom. Mas eu perguntei para ele. Ele falou, o Papa renunciou? Ele falou, renunciou. Eu falei, não é possível. Eu peguei o celular, entrei na rádio aqui, não sei se nas duas rádios, mas eu fiquei três dias cobrindo a renúncia do Papa. Eu conto isso, mas aí eu volto no tempo. E vou até 1962 e 2003 em Belo Horizonte, onde tinha um movimento da Juque, Jeque e da igreja, que para mim é a pedra fundamental da teologia da libertação. E tem um padre, um teólogo, na época comandava aquilo ali, que é o padre Francisco Laje, que depois foi deputado federal, foi cassado e tal, que era o líder. E eu entrevistei o padre Laje. Entrevistei o padre Laje na cadeia. Ele preso uma vez. E eu pego isso e vou contando a história, e chego até o Dom Paulo, a Maria Stoarnas, e do Dom Paulo eu vou direto para o Mário Covas, representando essa parte da igreja ali no debate de 89. Então, sempre acaba no estudo da Band. Mas tem essa volta. Eu, por exemplo, estava em Pequim, conversando com o ministro chinês, quando chegou a notícia de que a China tinha batido os Estados Unidos na relação comercial com o Brasil. Ali eu estava lá. Aí eu conto essa história, vou voltando, e chegou o debate de 2022, aqui em 2022, lembrando que a política do nosso Ministério Exterior com a China foi um desastre, tinha sido um desastre e que precisava mudar. Então, tem sempre esse tipo de coisa. Entendeu? Eu estava em Nova Iorque, numa reunião da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos para a entrega do prêmio para o ministro Galveias e para o George Schultz, ministro americano de Estado. Eles vinham a receber o prêmio. Eu estava descendo a escada do Plaza em Nova Iorque, estava subindo o presidente do Banco Central, o Langone, chegando de Washington. Ele se encontrou com o Galvez, assim, perto de mim. Eu ouvi a conversa, recusaram. O FMI recusou a carta de intenção do Brasil a 4. Eu peguei, fui lá para a secretaria do hotel, pedi a máquina, a Olivetti deles, não sei se era Olivetti, emprestado, escrevi uma página. Naquela época que a gente vivia ali, passando o chapéu no FMI. Naquele tempo, o Brasil estava quebrado. Era no governo Figueiredo, em 83. Aí eu conto uma entrevista que eu, a Gabi, e o Hamilton de Almeida, um jornalista muito bom que nós tivemos aqui, fizemos uma entrevista com o Figueiredo aqui na Band, algum tempo depois. Ele já não era presidente mais. E daí eu vou para onde? Vou para a inflação no debate de 89. Projeto de quem? De fulano, fulano, fulano. E qual a solução? Todo mundo discutiu. Só que ela veio depois. Veio com o congelamento do colo. Então está tudo ligado. Agora é coisa que eu vi. Eu vi, fiz e tal. Agora, Ômitra, eu imagino que, no decorrer desse trabalho, porque escrever é algo que dói, né? A gente mexe em muita memória, passa muita coisa limpo. Enfim, eu imagino que você tenha revisitado muitos personagens políticos com quem você conviveu e alguns deles que, enfim, eram promissores em algum momento e, de repente, sumiram da história. Você acha que tem algum personagem político injustiçado no Brasil? Seguramente tem. Eu acho que, é claro, não tem nenhuma dúvida. Há alguns políticos que poderiam estar numa situação melhor do que estiveram. com o golpe de 64, muito talento foi abafado. A lista é enorme. E quando voltou, já voltou uma outra geração. Aquela geração mais... Tanto que quem vai para o segundo turno é Lula e não Brizola. É. Agora, se o Brizola tivesse ido para o segundo turno, a eleição ia ser diferente. Em determinado momento da nossa conversa, a gente estava falando aqui sobre quem ganha debate. Eu tinha separado essa pergunta aqui para te fazer, porque eu acredito que o ouvinte fica sempre nessa expectativa. Quem ganhou o debate? Quem ganhou o debate? Qual é a linha de avaliação que você fez para saber quem ganhou o debate, Mitri? Não, cada debate tem sua individualidade. Não tem um padrão de julgamento para debates. Não tem. Algumas regras genéricas, mas são óbvias. Se um candidato agride uma mulher no debate, é evidente que ele vai ter que se explicar o resto da campanha. Mas isso é óbvio. Tratar mal um jornalista de um modo geral também é ruim. Uma mentira que seja configurada como mentira no dia seguinte está perdida. Uma frase preconceituosa. Falou, acabou. e hoje mais ainda. Então isso é óbvio. Agora, o comportamento... Por exemplo, eu dou um exemplo. O comportamento do Alckmin, hoje vice-presidente, nosso vice-presidente, do Alckmin no debate com o Lula, na minha opinião, foi um comportamento equivocado. Ele perdeu aquele debate. Ele foi para o debate com uma personalidade que não era dele. Muito agressivo, né? E se deu muito bem nessa linha. Só que era uma linha errada. Ele se deu muito bem. Ele foi bem treinado, só que não mornou, né? Claro, só que teve muito problema que eu conto aqui no livro, nos bastidores daquele debate. Tem coisa interessante aí. Aliás, você falou de, por exemplo, um candidato que agride uma mulher, é claro que vai ter que passar se explicando o resto da campanha. Participação de mulheres nos debates, hein, Mitra? Essa é uma discussão muito atual, não é? Ligadas à legislação, a cotas. Em todos os debates, quando a gente passa em revista, a presença majoritária é masculina, né? É porque os candidatos são a maioria, né? Como é que você vê isso? O Brasil precisa amadurecer, já está caminhando, mas precisa caminhar muito mais, né? Mas nós aqui temos uma vantagem, né? Nós começamos a história dos debates com uma mulher maravilhosa brilhando ali no centro. Marília Gabriela. É Marília Gabriela. Então, aquilo foi... É, a questão dos candidatos não depende da bande, do organizador do debate, né? Depende da política. Mas as regras colocam todos aí em pé de igualdade. E tem muita gente que te liga depois de debate reclamando, você recebe muito telefonema de político. Como é que é esse pós-debate? Não, tem muito isso, mas tinha muito mais antes. Eu parei de participar do debate e ficar disso, porque antes eu participava. Entendeu? Em vários debates. Eu até, não sei quando, eu participava, fazia perguntas. Os debates de 89, segundo turno lá, eu participei de todos. Eu era o representante da bande como perguntador. Depois eu tirei meu time desse negócio, porque não dá. Eu organizo os debates todos. depois vou para o palco e fico lá perguntando. Os candidatos todos vão para cima de mim no intervalo. É uma coisa horrorosa. Então, eu parei de ir. Agora, reclamação, tem reclamação e tem... Como é que chama isso que o pessoal faz no jogo de futebol? Firula, é... É, não é firula. Cera. É, cera, mas tem uma outra palavra. Tem muito isso, entende, que os candidatos fazem, às vezes no estúdio, só para criar um clima, mas já conheço, identifico a distância. Já está calejado. É, teve um assessor jovem aí nessa última eleição que veio e eu falei, meu filho, como nos próximos 50 anos você me procura? Agora não dá. Entendo, você está muito inexperiente aí. O Mitre, eu imagino que tem assessor de candidato, porque tem políticos que são eternos candidatos, não é? E muitos são fiéis ali aos seus assessores também, não é? Aquele que você bate o olho quando está começando a negociar o debate, fala, mas de novo você por aqui, tem relacionamento também nessa parte mais da comunicação? Teve muito, mas teve uma renovação agora, mas teve muito, nossa. O Maluf, ele sempre vinha com a turma dele, né? Sempre. O Alckmin mesmo, quando começava, vinha com a turma e tal, mas depois foi mudando, isso foi mudando. Agora, eu sempre me relacionei bem com os assessores. O Duda Mendonça, por exemplo, eu discutia, começava o debate, começava a campanha eleitoral, eu já ligava para ele, entendeu? Nelson Bionni, já ligava para ele também, entende? São o Voel Guimarães e vários outros, que isso ajuda, eu preciso ter sempre um canal, né? Fernando Mitri, foi muito bom te receber aqui na Rádio Bandeirantes para conversar sobre o seu livro. É, o tempo passa voando aí, né? Ainda que no sábado. Mitri, parabéns pelo livro, nós todos vamos ler o livro, né? Porque ainda não tivemos oportunidade até realizar essa entrevista aqui, de analisar a tua obra, mas é uma referência para todos os jornalistas, aqueles que gostam de política, todos os nossos ouvintes que gostam do debate, acompanham aqui o trabalho da Rádio Bandeirantes, certamente vão ficar interessados em adquirir um exemplar do debate na veia, nos bastidores da TV, A Democracia no Centro do Jogo, que é da editora Kotler. Kotler. Kotler e Letra Selvagem, né? Letra Selvagem. As duas editoras se uniram para fazer o livro. Então temos aí essas duas editoras, o prefácio é do Roberto Tamata, que dispensa apresentações. E a contracapa é da Heloísa Stalin. Ah, da professora. É, que é uma figura, foi muito importante no livro, ela é citada no livro também. Muito bom. Mitri, prazer te receber na Rádio Bandeirantes. O prazer foi meu. Volte sempre. Voltarei. Obrigado, Mitri. Um grande abraço. Obrigado, tchau.